Oi pessoal, tudo bom? Hoje um vídeo de comprinha. Foi uma comprinha que eu fiz na Make em Primeira Mão. Eu amo essa loja, eu entro quase todos os dias. A louca, né? Eu entro sempre pra ver as novidades, se tem alguma promoção e tal. E essa compra eu fiquei super ansiosa. Demorou dois meses pra chegar, mas é porque eu comprei pelo frete mais barato. Então já vem um aviso falando lá que vai demorar e tal. Mas eu quis comprar pelo mais barato, né? Só que veio tudo certo, não fui taxada. O atendimento, a Carla é dona da loja e ela atende super bem e manda uns brindes mara. Comprei um kit de batons da Cat Lundi e são mini batons muito lindos. E ele vem assim nessa caixinha. Eu vou deixar o preço pra vocês aqui, eu não estou lembrada. E os batons eu já deixei aqui nesse organizador. São muito bonitinhos, olha o tamanho. Eu vou comparar eles com um batom da MAC, que é esse tamanho. Ele é quase a metade do tamanho. Esse kit é legal pra você que coleciona maquiagem, pra você que tem poucos batons e quer conhecer novas cores, pra ver como fica no seu lábio, pra você que não quer se jogar e comprar um batom e depois se arrepender, você compra o kit que é quase o preço de um batom. Depois, né, você escolhe a cor que fica mais legal na sua pele e tal. Então, primeiro eu vou mostrar os brindes que a Carla me mandou. Depois eu vou fazer os swatches e mostrar cada batom pra vocês, tá? Ela me mandou de brinde essa necessaire, que eu achei muito linda. Uma mostrinha da base da Cat Lundi. E eu já ouvi falar que é muito boa. Me mandou um sunbeam, que é um iluminador douradinho da Benefit. Me mandou uma Bad Gow Lash, também pequenininha. Este delineador aqui, da Cat Lundi, pequenininho. Eu amei. Ele é assim, ó. Eu usei hoje nessa make. É bem fácil de aplicar. Gostei mesmo. E também me mandou um outro batonzinho pequenininho. E, por sorte, o batom que ela me mandou não vem no kit. Então, eu tenho mais um diferente. E a cor dele é essa. É um nude, bem bonito. É essa cor aqui. É um nude puxado pro rosa. Então, vamos começar. Eu vou deixar o nome na tela, porque aqui embaixo ele é bem pequeno. Então, vocês não vão enxergar. Primeira cor, vou mostrar. Que se chama Lovecraft. E é esse tom. É um tom de boca puxado pro lilázinho, né? É linda essa cor. E ele é este daqui. O próximo que eu vou mostrar é o Ritual. Que é esta cor. Ele já é mais marronzinho, né? Mas também é lindo. É essa cor aqui. O próximo é um que eu amo. Que é o Backstage Bambi. É o mesmo do batom líquido. É a mesma cor. Esse daqui é um rosa bem forte. Outro que eu vou mostrar é o Agogô, né? Que é um laranja pá. Um laranja pá. Ele é parecido com o Lady Danger da MAC. Ou com o Morange, né? Ele é esse aqui. Muito legal. Vampira. Esse é bapho. É essa cor aqui. Bem forte. Ele é esse tom aqui de roxo, bem escuro. É o Malfaive. Eu acho que é assim que se fala. E ele é esse tom de uva. Parece o Rebel. É bem parecido com o Rebel da MAC. Lindo. Próximo é o Underage Red. Que é um vermelho. Pra quem gosta de vermelho, né? Nossa. Esse é muito lindo. É esse tom aqui. Eu tô machucada aqui, tá? O mano me arranhou. Próximo é o Bachelorette. Eu não sei falar isso. Que também é um cereja. Não é um vermelho, mas é um cereja. Muito legal esse, hein? Todos são bem pigmentados. E são estilo os acabamentos Amplified e Satin da MAC. Eu acho que vale super a pena esse kit. Próximo é o Thin Lise. Que é essa cor aqui. Esse aqui foi o que eu menos gostei. Que é um tom de vermelho escuro com brilho. Eu não gosto muito, mas... Quem sabe eu use. É tipo um marronzinho, sei lá. Ele é o único que tem cintilância. Love. Love, love. Que é um roxo. É mais parecido com o Heroine da MAC, eu acho. Então são essas as cores. Esse primeiro aqui é o que eu ganhei, tá? Então essas são as cores deles. Gente, acabei de fazer os swatches que vocês assistiram durante os vídeos. E eu vim da minha consideração final. Eu achei o batom hiper, mega pigmentado. Pelo que vocês estão vendo. Eu amei todas as cores. Menos uma que eu não gostei tanto. Mas eu amei a textura desses batons. Eu achei super comparável os da MAC. Muito parecido. Achei assim o acabamento deles parecido com o acabamento Satin da MAC. Que não é mate, mas é sequinho e dura muito. E é super pigmentado. Eu passei vários batons, né? E a boca tá pigmentada. Eu já passei demaquilante, ó. A situação. Eu já passei demaquilante. E ela pigmentou. Então quer dizer que dura bastante. Mesmo que o batom saia, ainda fica a cor na sua boca. E não sai, gente. Sério. É bem difícil tirar. Esse daqui, ó. É a coisa mais linda. E eu tô apaixonada. Os batons não tem cheiro, tá? Não consigo sentir o cheiro. E também não tem gosto. Então pra quem tem esse medo de comprar um batom e tiver um gosto ruim e tal. Nesses da Kat Von D são ótimos. Porque não tem esse problema. E eu espero que vocês tenham gostado das cores e tal. Quem tava pensando em comprar esse kit. Se joga, sério. Vale super a pena. Se gostou, deixa um joinha pra mim. Se inscreve aqui no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!